Ministra, agora vamos a Manaus, no Amazonas, conversar com a rádio Amazonas FM de Manaus. Patrick Mota, bom dia. Bom dia. Patrick. Bom dia, Cata Vatória. Bom dia, Patrick. Bom dia, ministra. Bom dia, Patrick. Bom dia, ouvintes da rádio Amazonas. Semana que vem nós estaremos aí com a nossa presidenta. Presidenta. Ministra, essa nova fase do Bolsa Família apresenta que o beneficiário que se desligar voluntariamente do programa poderá retornar ao Bolsa Família sem a necessidade do novo cadastramento. Agora, sinceramente, ministra, a senhora acredita que alguma família que já recebe o benefício, mesmo tendo conseguido melhores oportunidades no mercado de trabalho, irá querer se desligar da Bolsa Família, ministra? Olha, nós acreditamos que sim. O que acontece hoje, na maioria dos casos, é que as famílias, quando recebem, começam a receber melhor ou arranjam um emprego melhor, às vezes falta pouco tempo para o benefício do Bolsa Família terminar, que é o... A maioria das nossas pesquisas mostram isso. Você sabe que o Bolsa Família, ele não tem um prazo para terminar, mas ele sempre vale por dois anos para a família continuar recebendo, ela tem que fazer sua revisão cadastral. Aliás, é sempre importante, cada vez que a gente fala em público, lembrar as famílias que têm que fazer revisão cadastral a cada dois anos. Se elas não fizerem a revisão cadastral, elas são desligadas automaticamente. Então, o que acontecia na nossa avaliação, o que vem acontecendo ao longo desses oito anos? A família está no Bolsa Família, conseguem um emprego melhor, poderiam se desligar, falta três, quatro meses para terminar o benefício. Essa família teria que pegar um dos cônjuges, teria que sair de casa, gastar com transporte, ir até a prefeitura e enfrentar uma fila, pedir o desligamento. Sendo que, automaticamente, isso aconteceria em alguns meses. Então, essas famílias não tinham estímulo para ir se desligar. Essas famílias, na verdade, esperavam o benefício expirar. Eu tenho comentado que isso não é nenhuma ilegalidade. É importante a gente comentar isso, porque fica parecendo que se a família não se desligou, ela estava recebendo indevidamente o Bolsa Família. E não é verdade, porque o Bolsa Família é um benefício que é devido para uma renda média no ano. Então, a família estava na situação de extrema pobreza. Vinha sendo extremamente pobre nos últimos oito meses. Aí conseguiu um emprego melhor. Falta quatro meses para expirar o benefício. Se ela não se desligar e continuar recebendo o Bolsa Família mais esses quatro meses, ela não cometeu nenhum crime, nenhuma ilegalidade. Ao contrário. Agora, nos interessa saber por que a gente está criando esse mecanismo novo. Porque nos interessa saber que essa família se desligou, por que melhorou sua renda. Porque ela já ia ser desligada automaticamente. Ela não ia pedir para continuar no benefício, porque aí sim ela estaria cometendo uma situação de ilegal. Ilegal, uma situação ilegal. Se ela pedisse renovação, não tendo direito. E aí a gente ia acabar descobrindo por quê. Porque o Bolsa Família hoje tem cruzamento com tudo quanto é cadastro. Com a RAIS, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Previdência Social, com o Renavan, com a parte de patrimônios. É muito difícil se fraudar o Bolsa Família hoje em dia. Então, essa família já se desligaria. Essa é a nossa avaliação. E nós queremos ter acesso à informação de que ela melhorou, por que ela melhorou, o que mais ela precisa para a gente garantir isso. Se ela está precisando de capacitação, mesmo tendo melhorado, mesmo tendo mudado sua situação de renda, continua sendo uma família vulnerável. E nós queremos que ela melhore sua capacitação, melhore sua qualificação. E, portanto, não retornem a precisar do Bolsa Família. Então, qual que é a ideia? Fazer essa suspensão e isso ser um estímulo para que ela nos dê essa informação. Estímulo que hoje ela não tem.